Eu estou lançando o meu primeiro livro, trouxe até aqui para mostrar para vocês, que é o livro Canções e Tensões Apocalípticas, Banda Conspiração Apocalipse e a Eclosão do Rock em Cajazeiras, 1989-2005, que conta o processo de criação histórica da primeira banda de rock do Alto Sertão da Paraíba, que é a banda Conspiração Apocalipse e a da nossa cidade, daqui de Cajazeiras. Esse é o resultado da minha pesquisa monográfica, com muito orgulho, e eu tive o prazer de ser contemplado com o FUMINC 2023, depois de muita luta para conseguir publicar esse livro, então estou muito orgulhoso de finalmente conseguir publicar esse livro. E tem uma capa que é belíssima, eu vou mostrar aqui para vocês, que foi feita por um artista cajazeirense, o Francisco Inácio, que ele é um artista visual, e ele fez esse desenho aqui a partir de pequenas bolinhas, que vão formando como se fosse uma malha, um tecido complexo. E eu quis convidar um artista cajazeirense justamente para valorizar, que eu acho que a gente tem que produzir as nossas formas de cultura e também trazer pessoas que estão ali ao nosso círculo. Eu acabei optando por fazer dois lançamentos aqui em Cajazeiras. Aí vocês podem se perguntar, mas por que dois lançamentos? Então, o primeiro lançamento vai ser realizado amanhã, dia 1 do 10, às 9 horas, na Universidade Federal de Campina Grande, no Auditório Pachelli. Vejam só, Auditório Pachelli já é muito simbólico desde já, porque Pachelli foi um professor de história, um roqueiro nato que tocou na banda Conspiração Apocalipse, tocou na tal caia da Paraíba, então será amanhã, às 9 horas, na UFCG. E aí eu sei que tem muita gente que não vai poder comparecer, porque pela manhã é muito complicado, né? Tem gente que trabalha, tem gente que estuda em outros lugares, e é por isso que eu acabei optando por fazer um segundo lançamento no Núcleo de Extensão Cultural, o famoso NEC, a partir das 19h30. Então, teremos esses dois lançamentos, um pela manhã, para quem está lá na universidade, né? Que talvez seja muito voltado para o pessoal público acadêmico, e esse horário da noite, que pode ser voltado para o público geral. Mas assim, todo mundo pode comparecer nos dois. Quem quiser ir nos dois, pode ir. Quem quiser ir em só um, tudo bem também. E fica o convite para todos comparecerem. E lá eu vou falar um pouco mais sobre o livro. Teremos também representantes das bandas, representantes que tiveram, escreveram para esse livro também, como o professor Francisco Firmin Salles Neto, que escreveu o prefácio. E é isso, estejam todos convidados para conhecer um pouco mais sobre a história do rock de Cajazeiras.